Um motorista morreu e a esposa dele ficou ferida em um grave acidente no centro da cidade de Caputira, na zona da mata. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro segue em alta velocidade pela avenida Santa Helena e só para depois de bater no portão de uma casa. O motorista, Tertuliano Diniz, de 50 anos, morreu no local do acidente. Segundo testemunhas, o condutor e a esposa dele, que também estava no carro, com o impacto da batida, foram arremessados para fora do veículo. A mulher foi levada para o hospital de Manhoaçu com um ferimento na cabeça.